Você postou alguma coisa no Twitter de... Falou da camisinha feminina também, né? Foi, meu Deus. Tique T aqui pra gente poder falar também, que essa é muito bom. Nossa, tinha que ter mesmo, né? Mas você não acha que é engraçado? Porque a maioria dos homens... Eu não fiz a pesquisa, mas eu faço a minha pesquisa aqui agora. Vamos lá, vamos lá. 50%, 40% na hora H. Não leva a camisinha, meu amor? Tá esperando que a gente pegue a nossa? Com aquele arco aqui, que é do tamanho da camisinha de vocês e mais a piroca de vocês. Não tá adiantando, querido? Então vocês têm que levar. É isso. Nossa, eu nunca usei mesmo aquela camisinha feminina. Ela é bochante, né? É desconfortável, né? É, então encapa você, garoto, o seu menino aí, porque... É, bem melhor. Porque ficar com aquele aro... Eu não sei se alguma menina que tá aqui no chat já experimentou, mas aquele aro por fora deve dar uma incomodada, né? É, e tá botado... Inclusive, se vocês têm alguém aí que usa, deixa o comentário lá no meu Instagram. Arroba eu e me ensinaninha com dois A. Isso aí, vai lá e deixa o comentário. Eu quero saber como é que é, porque eu já testei e pra mim foi desconfortável. Por isso que eu falo pro macho já trazer a dele, meu amor. Pô, e tem tantas possibilidades de camisinha pro macho. Por exemplo, tem com sabor, tem colorida, tem com textura. Isso, isso aí, tem até com sabor. É, com sabor você gosta. Eu gosto daquela, assim, gostinho de morango, desfrute. Eu amo de chocolate. Ah, você gostou da de chocolate. A camisinha de chocolate, filha. Tic-tac. RD demais. A única que eu achei meio estranho, embora eu já tenha feito um vídeo com ela, foi a camisinha de café. Ah, de café? De camisinha de café. Depois pensei, claro, café com leite. Com o pau ficar cortado, meu amor. Também. Com a cafeína. Boa, boa. Manteu o pau. Ah, eu quero uma camisinha dessa de café. É verdade, Nazália. Eu tenho que trazer uma pra você. Ela é especialista em café. Eu preciso. É, aceita. Imagina. Ah, me dá. Vou te dar, vou te dar. Ah, então tá bom. Vou te dar uma de... Uma que eu queria ter experimentado e ainda não experimentei, é uma que, não sei se existe ainda, que ela brilha no escuro. Ai, fica parecendo sábio de luz. Essa é mara, essa é mara. Tem a de champanhe também. Tem vários sabores pra você escolher. Você não encapa, meu amor. Porque não quer. É isso aí.